Oi! Pessoal, sou assistente computador. Hoje é a última apresentação de mensagem de agradecimento do terceiro ano do ensino médio, ok? Vamos começar. Fiquem com Deus. Tchau! Agradecimento ao melhor professor ou professora. Há pessoas que marcam a nossa vida, que despertam algo especial em nós, que abrem nossos olhos de modo irrevencível e transformam a nossa maneira de ver o mundo. Você foi uma dessas pessoas. Os seus ensinamentos foram muito além dos conteúdos do currículo. Tivemos aprendizados importantes para a vida. A sua missão vai muito além da missão de um professor. Você é um verdadeiro mestre. Você soube despertar a nossa admiração de um modo único e se tornou uma inspiração para nós. Muito obrigado pela sua dedicação, paciência e carinho ao lecionar. Nós só podemos agradecer por ter feito parte das nossas vidas e tenha certeza de que tudo o que aprendemos vamos levar por toda a nossa vida ao nosso mestre toda a nossa gratidão e carinho. Melhor, professor, obrigado por fazer do aprendizado, não um trabalho, mas um contentamento por fazerem com que nos sentíssemos pessoas de valor por nos ajudar a descobrir o que fazer de melhor e assim fazê-lo cada vez melhor. Despedida Chegou o dia que irei me despedir de uma pessoa tão especial quanto vocês. Eu não imaginava que eu iria ficar tão sentido como eu estou, mas eu quero que vocês saibam que mesmo de longe eu vou estar sempre por perto. Quero agradecer pelos carinhos e por toda a compreensão e por toda a ajuda que vocês me deram. Obrigado, professores. Até breve. Primeiramente, quero agradecer a diretora Val, vice-diretora Patrícia Barrada, coordenadora Sueli Fernandes, Professores Marcos Torres, Biologia Marcos Antônio, Geografia Dilce Melo e Jailton, Educação Física Deise, Português Runoaldo e Nildene, Matemática Ivana Sintra, Sociologia Carlos Moreira, Física Magna Cotes, História Roberto Fernando, Filosofia Cláudio Paranhos, Química Nádia Leal, História da Arte Digas, Produção de Texto E uma pessoa que nunca vou esquecer que me ajudou nos momentos de pânico eu não saía da sala por conta que eu tinha medo das faltas. Essa professora é Cláudia Couto Carvalho minha professora da sexta série nunca me esqueço de ela ter realizado meu sonho de eu ir na Rádio Sociedade da Bahia na Rede Record Televisão Ok, chegamos ao final da nossa apresentação de mensagem de agradecimento depois dos créditos quero agradecer a todos meus professores e colegas Deus, inclusive meus pais presentes e o IAT que me ajudaram a chegar até aqui Obrigado 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 Obrigado